A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Gamer Soft 3 E galera, tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein? Galera, vídeo novo aqui, hein? Que delícia, galera Foi mal só, eu fiquei dois dias sem postar vídeo, né mano? Porque aqui em casa, véi, tá foda de eu gravar por causa de uns problemas, entendeu? Não é nem por causa que eu tô meio desanimado, não Porque quando postar vídeo, vê que tem até um número bacana de visualização No último vídeo teve mais de 4 mil likes, se eu não me engano Então tentei bater mais de 4 mil likes pelo menos pra mim e me motivar, entendeu? Mas é por outros motivos que eu não tô postando, não é nem por causa que eu não quero Porque eu tô desanimado nem nada, entendeu? Mas enfim, galera, não sei se vocês ficaram sabendo, é só que lançou um taco novo, galera Lançou um taco novo que é o quê? É o taco rainha É o nome do taco que chama Queen Cui, beleza, galera? Ai, eu vou tá jogando, que delícia Galera, se vocês quiserem ver ele, é só adiantar Mano, eu não sei o que é adiantar nem atrasar, mas às vezes eu confundo Ó, se você tá hoje, né? Coloca no dia 15, no dia 15 e poucas Aí vai aparecer os tacos da família do rei, entendeu? E o último taco, se eu não me engano, vai ser esse taco Queen Cui Eita porra, desconectou aqui do jogo, mano Vou mostrar até oito por cento aqui Não vai dar pra me mostrar porque tá com o fio carregando aqui, ó Tá vendo? Eita porra Entendeu, galera? Então o taco chama Queen Cui, ó Vocês podem ver aqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó Que taco é esse aqui, mano? É o bispo, né? É o bispo, né? Então, conforme vai passando a hora, né? Vai trocando de taco Então apareceu um novo taco, que é da família do rei agora Que é o quê? O Queen Cui acha que é taco rainha, né? Tem o taco rei agora e esse é o taco rainha E galera, eu vou tá jogando com ele aqui, ó Na conta do Juliano Um salve pro Juliano, mano Ai, que Deus, foi eu gravar na conta dele Ai, ai, ai Então, galera, vamos tá jogando aqui Eu vou tá mostrando o taco primeiro pra vocês, ok? Ele é o valor padrão dos tacos tops Galera, por que tá desconectando todos os outros Essa desgrama aqui, mano? Não é minha internet, né? Eu vou falar que é o jogo que tá com essa palhaçada agora Então, galera, eu vou tá mostrando aqui O preço padrão, como eu falei De 180 reais o taco, ok? Se eu não me engano, no VIP Diamante Ele vem com 1.800 notas Se eu não me engano 1.800, não 1.800 não, mano 1.200 ou 1.400 por aí, entendeu? Ele é 180 reais, galera Então, olha aqui, ó Galera, vê se não... É igualzinho o taco rei, mano Pra mim, a miniclip é a cópia do taco O fanático Chinooka com o taco rei, mano Pode ver Ó, se eu tampar aqui, ó A bunda dos tacos assim, ó Deixar só a bunda dos tacos Eu não vou saber qual que é qual Sai daqui, ô vivo, cara Ah, não vai desconectar de novo Caramba, que raiva, mano Então, mano Eu não... Sei lá, mano Pra falar a verdade Eu não vou comprar na minha conta Eu tenho um saldo lá de 200 reais ainda Na conta, né, mano? Mas eu vou comprar, galera Só quando a miniclip lançar um taco Que tiver algo especial, entendeu? Porque ela não entendeu ainda Que tudo taco que ela lança é a mesma coisa Que só vem as notinhas Que o povo não vai jogar com isso daqui Porque não tem reembolso, entendeu? Antigamente a miniclip caprichava até nos tacos Que quando lançava Era uma febre, mano Os caras iam correndo até de De fit card Ai, ai Olha que beleza de fit card, mano Ai, eu quero comprar o taco rei Eu quero comprar o taco demo Agora, galera O povo corre desse taco aqui Eles não querem nem ver Não querem nem saber mais desse taco aqui Entendeu? Isso é a prova que o jogo Tá numa decadência gigante, entendeu? Então a miniclip tem que lançar um taco Um taco Um poder especial no Itabopo Que faça alguma coisa Sei lá, mano Que diminui o tempo do adversário Na tacada, entendeu? Não sei, mano Que... Imagina, galera Você joga e sai um rastro de fogo Assim da bolinha, mano Eu sei que é meio ideia doida, né, mano? Mas mesmo assim São poucas coisas Que iam fazer diferença no jogo, entendeu? Então, galera Pra mim ele é a cópia do taco Fanático, Sinuco e o Rei É a fusão, né? A cópia não Ó, pode ver, ó Fanático e o Sinuco é esse aqui, ó Vê se não parece, ó Esse daqui Mais o Rei Mais o Rei Que deu isso aqui, mano Ah, para, galera Igualzinho, mano Então, galera Eu não vou comprar Porque pra mim não compensa, mano Só compensa se você estiver Precisando das notas E não tem nenhum taco Desses assim, de 180, né? Porque é legal pra colecionar Eu tenho todos Menos os dois últimos Que faltou Porque foi sacanagem A minha do que ir pro último taco lá Pro gol de cu E o taco feio do caramba Vocês perceberam Que ela lançou duas vezes E na outra Ela dobrou A quantidade de notas Por quê? Porque ninguém comprou o taco Entendeu? Então, galera É foda Tá foda Então, galera Será que eu jogo aqui em São Francisco? Vamos ver quantas partes ele tem Uma vitória, mano Será que eu jogo? Então, galera Vamos indo pra partida aqui, mano Eu já perdi uma aqui, mano Já perdi uma aqui feio O cara nem deixou encostar no taco Filha da puta Então, vamos lá Pegamos o Mr. Safe Será o nome desse boga aqui? Desse otário? Galera, hoje em dia Como eu sempre falo, mano Berlim Muito bom, pô Mano Lança modo novo, velho Não tem graça mais jogar esse jogo, galera Não tem graça, mano Não tem nada de novo Hoje em dia Tudo é a mesma coisa Só ficar fazendo tabela em Berlim Não tem motivo pra você jogar, mano Que... Ah, mano Caramba Que jogo chato do inferno, mano Acho que eu escolhi o jogo errado Pra começar um canal, né Meu Deus, mano Não tem graça mais, velho A única graça que tem É quando, tipo Você não sabe jogar ainda, né Tá aprendendo Tá aprendendo Tá belo Tá meio que naquela Que se falha ou não falha Que ganhou 10 milhão E perdeu 5, entendeu Essa fase é legal, mano Porque você fica Não sabe se vai ganhar Se vai perder, entendeu Mas pra quem já tem tudo do jogo, mano Não tem graça só ficar fazendo tabela em Berlim Não tem graça, mano A minha vida tem que lançar um novo modo, velho Meu Deus, mano Tomara que ela Que morra esse jogo logo Pra ela aprender Que tem que lançar um modo novo Ó, galera Esse cara é pilantra, hein, mano Será que ele vai conseguir pegar no meio? Tomara que não, hein Vai, coloca efeito Vai, coloca efeito Sou bosta Puto, galera Esse cara teve sorte, hein, velho Ainda vai passar pra preta depois, eu acho Ó, agora Nossa O foda aqui é linho, ó Qual que é É, ele vai jogar forte aí Provavelmente, mano Olha lá O que que eu disse Mas para isso Para, para atrás Ai, que gostoso, mano Beleza, beleza Já era esse jogo aqui O cara já perdeu, né, mano E ainda vou fazer Só de tabela Pra esse noob aí Será que eu faço só de tabela? Não, fazer tabela Só nas mais faces, né, mano Eu não quero Galera, eu tô ficando ruim Nesse jogo aqui, mano Entendeu Eu já tô Ultrapassado Nesse jogo aqui Tô ultrapassado Faz tempo, né Pra falar a verdade Agora a gente vai na marrom Tabela tranquilinha, galera Ó, nada Nada demais pro Guilherme, ó Nada demais, ó Agora a gente para de Ah não, aqui tem como fazer Até uma aqui na roxa Só pra finalizar, mano Só pra finalizar o show Só pra humilhar esse cara Tô zoando, galera Só pra Só pra o Guilherme mostrar Que ele não tá de brincadeira, ó Ó, parou na reta Eu que quis que parasse na reta Assim, entendeu O Guilherme manda nesse jogo Tá ligado Vamos aqui na vermelha Aqui, ó A cor de Ai, ai Isso aqui é a cor de quê? A cor de uma aqui Ai, vocês sabem, né De que que é De algumas, né Também Vai, vamos aqui na amarela A gente pega no meio mesmo Que eu não sei fazer tabela top mais Vamos tentar, galera Só pra humilhar esse cara Ou não Ah, às vezes o cara quer brincar, né Vamos tentar uma tabela top Então, vai Ixi, mas aí eu joguei muito forte, né, mano Vamos ver Tomara que esse cara queira brincar De tabela top, né, mano Ó Apesar que eu nem sei Se é que passa Talvez eu batendo o bico, né Ou não Vamos ver se o Guilherme Pelo menos passa perto Se passar perto Eu tô feliz já Ixi, galera Eu não sei pra jogar esse aqui, não Desisto de jogar o Itaubom Vamos ver, ó Hoje, será que ele vai tentar uma top? Se ele mirar Ixi, ele vai tentar, ó Ih, mas assim não vai, mano Assim você vai matar aqui Nada direito, ó Assim você vai matar aqui Nada direito, ó Escuta o que eu tô te falando Olha, quase que ele mata Assim eu acho que vai Tem que mirar Acho que tem Vai descer demais, mano Vai descer demais Tinha que mirar Assim não vai, eu acho Falei que ia descer demais? Putz Que noob, mano Olha o que ele fez Hum, ele aceitou jogar de novo Vamos lá jogar com esse bosta Com esse noob aqui Não, beleza Galera, dificilmente você vai achar um cara assim Que quer jogar tudo de tabela com você Só vai Você é demais Vamos tudo de tabela, então Seu comédia Ó, vamos nas lisas aqui Ó, que as lisas tá facinho, ó Vai tudo de tabela Algumas, né? Hum, nossa Se essa Se essa Tá, aqui não passa Vamos ver aqui Passa, né? Só falta o negócio Se eu acertar Acertei E agora? Ó, vamos aqui Será que a vermelha passa? Aqui, será que a amarela passa? Aqui a vermelha passa, eu acho, hein? Vermelha passa Ficou foda Aí é Ó, ó Agora já passa pra verdinho Já passa pra verdinho Será que depois passa pra amarela? Eu acho que sim, hein? Beleza Agora a gente vai na amarela, mano Nossa Imagina se eu mandar tudo de tabela, mano Vamos ver O fora aqui Vai de branca Será? Vou ter que jogar Meio forte, ó Isso Já, ó Passa pra laranja Passa pra laranja Agora Nossa, mano Se passar pra azul Eu sou o melhor do mundo Eu sou o melhor do mundo O melhor do mundo vai voltar na ativa, ó Vai, vai, vai Corre, corre, corre Não, não Não, não Não E agora Vai logo, Mr. Safe Vai logo, mano Trouxe anos Depois Nossa, galera Eu tenho que estar esperando Essa bosta Aí, galera Voltou Beleza Agora, galera Ó O que a gente tem que fazer? A gente tem que Mano Coloca o efeito aqui E torcer pra passar pra azul Eita, porra Será que passou, mano? Aqui, ó Passando aqui na boca de baixo, mano Passa aqui na boca de baixo Nossa, galera Tudo de Não, vocês já viram alguma vez isso aqui? Tudo de tabela, mano Vocês já viram uma vez isso aqui? Ó Tudo de tabela, mano Eu só Galera Eu só não vou fazer uma difícil, mano Porque eu sei que eu vou errar Nossa, mano Tudo de tabela Todo mundo morreu Acabou Mano, você vai matar direto assim, velho Não faz isso, não O foda é que se não matar direto Ele mata aí, mano Acho que tem que virar mais pra esquerda, hein Mais pra direita Mais pra direita Olha lá, que que eu disse Ah, vai se foda, mano Que cara ruim também Ai, galera O cara até sério, mano Então, galera Esse foi o vídeo Rapidinho Rapidinho não Eu vou ter que cortar Porque ficou feio demais, mano Não, o cara de um monte de tabela Eu falei que ele ia matar direto, mano Se ele quisesse matar direto Ele não matava, né Mas, enfim Esse foi o vídeo Deixa o seu like Se você gostou 4 mil likes, beleza Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E fui E foi o vídeo